Oi pessoal! Nessa aula a gente vai falar sobre o elemento forro. Então, no design de interiores, no caso, quando a gente já pega o local pronto, o que dá para a gente fazer é mexer na questão do forro. Então, o ambiente não necessariamente precisa ter o forro embaixo da laje. Se a gente quiser deixar apenas a laje, tranquilo. Mas o forro possibilita que a gente crie vários efeitos de iluminação que a gente estudou lá em conforto lumínico. E assim, a iluminação pode ser embutida, dá para a gente passar bastante fios para fazer outros tipos de iluminação. E é algo que também puxa a nossa atenção, nosso olhar para cima, rima, deixando um ambiente mais dinâmico e mais valorizado. Então, a gente tem diferentes tipos de forros e eles podem ser classificados pelo seu formato e também depois a gente vai falar dos materiais. Então, o primeiro forro que a gente tem ali é o forro liso. Então, o forro liso é aquele que ele cobre todo o ambiente por igual. E ele é interessante para quando a gente tem um pé direito alto e um espaço menor. Ele deixa um pé direito um pouco mais baixo, deixa o ambiente mais aconchegante. E ele não traz muitas informações. Então, em um ambiente pequeno, poderia ser uma poluição visual. O forro recortado é uma forma que a gente tem de dar destaque a algumas partes do ambiente. Então, a gente geralmente tem as sancas. Então, ali dentro desse recorte a gente coloca iluminação. Então, o forro fica recortado em diversas alturas. E dependendo do projeto, essa parte lá de cima, que vocês estão vendo aí nessa imagem, ela pode ser a laje e o detalhe pode ser o gesso. E tem também os rebaixos. Então, às vezes a gente quer colocar uma em cima da mesa, como nesse exemplo aí, em cima de um móvel, em cima da pia da cozinha. Então, também posso fazer o rebaixo do forro. Agora, quanto ao material. O gesso é o material mais comum que a gente utiliza para o forro. É um material bem versátil, dá para a gente fazer vários formatos. E a gente tem tanto o gesso comum, que são pequenas placas, que vão sendo dispostas lado a lado, depois passa uma massa e pinta. Ou o gesso acartonado, que são placas maiores, mais finas, e que elas são revestidas por papel cartão. São mais resistentes também. Tudo depende do tipo de forro que eu quero fazer. O gesso comum, ele é mais utilizado quando a gente quer fazer mais detalhes, as molduras que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Quando é algo mais clean, mais simples, o gesso acartonado é melhor. Então, depende muito do nosso projeto, da nossa mão de obra, do custo também. Porque o gesso acartonado, ele é mais caro. Então, vai depender realmente do nosso projeto, das nossas vidas. A gente também vê bastante forro de madeira. A madeira é interessante porque ela ajuda no conforto térmico e acústico. É um material que absorve bastante o som. E deixa a temperatura mais agradável no local também. E dá uma aparência bem interessante. A gente tem também o forro de PVC. É um forro bem prático de ser instalado, né? De fácil manutenção, resistente à umidade. Não precisa de pintura, né? E é um forro bem barato. Porém, a aparência dele não é tão bonita, né? Ele é um forro que tem um encaixe macho-fêmea. Então, vocês também, aí em cima, ele fica, né? Essas marquinhas ali das placas dele. E a gente tem o forro modular. Que é um tipo de forro onde a gente tem uma grelha metálica. E aí, tem placas que fecham esse forro. Dá pra ter forro mineral desse tipo. Tem forro metálico. Ele é muito utilizado em locais onde a gente precisa ter acesso a essa parte interna do forro. Pra mexer em dispositivos que tem ali dentro, tá? Então, tem locais que passa toda a fiação, todos os canos, toda a parte do detector de fumaça. Tudo ali por dentro. Então, é de fácil manutenção, tá? Então, pra locais, principalmente corporativos, é bastante utilizado esse tipo de forro. Agora, o acabamento do forro, né? No caso do forro de gesso, a gente tem vários tipos de molduras. Então, a gente tem a moldura em L, que ela pega tanto a parede quanto o forro. Tem a moldura no teto apenas, ou a moldura na parede. Isso é um detalhe que o arquiteto vai escolher ali pro seu forro. Ou a gente pode ter aqui, ó, as juntas de dilatação apenas, sem colocar moldura. Eu, particularmente, gosto bastante das juntas, deixar só a junta de dilatação. Acho mais clean, né? Acho que dá um efeito interessante ali no forro. Mas é uma escolha do arquiteto, tá? Então, o acabamento pode ser feito dessas formas. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? De como a gente pode representar as plantas. Então, primeira coisa. A gente põe ali um símbolo de nível no forro, tá? Nesse símbolo de nível, a gente vai colocar o pé direito que a gente quer que fique no ambiente. Então, vamos supor que o ambiente lá tem 3 metros de pé direito. E eu quero que o forro fique a 2,60. Pé direito de 2,60. Então, tinha 3, eu quero que o forro fique aqui a 2,60. Então, eu vou pôr o pé direito que eu quero que fique, né? Com o meu forro, tá? Aqui, né? Um detalhe no forro. Então, também, mesma coisa. Coloco lá o pé direito, né? Eu posso puxar ali, ó, um detalhezinho explicando como que eu quero o acabamento, né? Então, se eu quero fazer uma sanca, se eu quero fazer uma sanca invertida, um rasgo. Eu vou desenhar como que eu quero esse detalhe, né? Onde que vai a iluminação dentro do gesso. Aqui, ó, a gente tem um rasgo, né? Então, vejam aí como a gente tem, né? O detalhe certinho de onde vem a iluminação, onde que ela vai ficar embutida, né? Então, nesse caso aí, a gente tem o teto, né? A laje mesmo e o gesso embaixo. E aí, tá esse buraquinho ali de onde tá vindo a iluminação indireta. Aqui, quando a gente tem dois materiais diferentes, né? Então, eu faço a indicação do acabamento. Então, vejam ali, ó. Ali eu tenho uma sanca invertida. Eu tenho uma parte que é forro de madeira, né? Onde é junta de dilatação. Então, eu tenho que detalhar tudo. Tudo que eu detalhe vai ser feito da maneira como eu escolhi. Se eu vou ter cortina e eu preciso fazer o rasgo ali do gesso, eu tenho que indicar ali, né? O cortineiro também. Então, que tamanho que ele vai ter pra cortina ficar embutida lá dentro. Aqui, ó, vocês têm mais alguns detalhes em corte, né? De como fazer ali a questão da iluminação. Então, vocês têm ali, né? Uma sanca invertida. Tem ali também só a junta de dilatação, um rasgo, tá? Então, pra vocês verem como são esses detalhes. Aqui, ó, também mostrando alguns detalhes, tá? Em alguns casos, como nesses rasgos que vocês estão vendo aí, nesse corredor, que tá bem aqui em cima, ó. E nesse outro banheiro, lá no canto, a gente tem o rasgo no gesso, a iluminação lá dentro, e a gente tem um vidro, tá? Então, fica parecendo uma luminária também. E aqui, o último, eu coloquei até uma planta minha que eu fiz há pouco tempo, de um consultório. Então, ali a gente tem, né? Os rebaixos, tá? Então, eu coloquei ali texturas diferentes, né? Onde eu tenho rebaixos diferentes. Coloquei ali o nível, né? Do pé direito que eu quero que tenha. E eu acho interessante apontar na planta de gesso aonde vão ser os pontos de iluminação. Porque daí a pessoa que tá fazendo o gesso, ela já sabe, né? Aonde vão ter os buracos ali pras luminárias. Então, eu já deixo também especificado isso. E sempre as luminárias a gente cota pelo centro dela, tá? Pelo eixo. Então, é uma forma também de fazer a planta de gesso. Então, eu coloquei ali, ó, os rebaixos. Coloquei o detalhe, que eu quero tudo com junta de dilatação. Coloquei os pontos de luz. E cotei tudo certinho, do tamanho que eu quero. Beleza? Então, mais um exemplo aí pra vocês de planta de gesso, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho também sobre os pontos elétricos, tá? Como que a gente faz a indicação desses pontos. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar um pouquinho. Então, vamos lá. O que é isso?